E aí pessoal a gente vai iniciar a montagem aqui da Rata Gruby, a gente tá colocando esse gabinete aqui e o armário aéreo tá aqui, a gente vai filmando aí a montagem, segue a montagem. E aí pessoal instalamos aí o gabinete já, vamos instalar o armário aéreo também, segue a montagem. E aí pessoal instalamos as portas, agora falta a limpeza, a regulagem e o armário aéreo, segue a montagem. Pessoal instalamos o ovo de cima aí, colocamos as portas já, o gabinete como foi pro lado aí, agora é fazer a limpeza, a regulagem. Assim que ficar pronto aí, eu publico o vídeo aí dela montada completinha. Obrigado a todos que já são inscritos no canal, todos que ficaram até agora no vídeo aí. Um ótimo dia, ótima noite, independente do horário que você tá vendo esse vídeo aí. Um forte abraço a todos. E aí